Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez hoje. Um vídeo pra lá de especial, porque eu trago pra vocês pela primeira vez aqui no canal o novo jogo indie de terror por nome Pneumata. Ele vai sair ainda esse ano, se eu não estiver enganado, e vai sair pra consoles, tá? Não é só de PC. Eu tô jogando a versão de PC porque foi a versão que os desenvolvedores me enviaram pra que eu pudesse estar testando, conhecendo o game junto de vocês. E vamos lá, vamos passar medo junto. Agradeço também a toda a equipe de PR e assessoria que escolheu o canal pra enviar esse conteúdo. Valeu demais! Vamos que vamos, mano. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas opções. Se eu não estiver enganado, galera, o jogo... Hard? Normal, pô. Que isso? Deixando normal. Se eu não me engano, essa versão que a gente vai jogar aqui tá tudo em inglês, mas o jogo ele vai sair em... pelo menos com interface e legenda em português, tá bom? Deixa eu só ver, eu acho que é isso mesmo. Não tem como mudar nada quanto a isso, né? Beleza. Tá, eu acho que é isso, mano. Então, vamos lá. Vamos ver qual é que é a de Pneumata. Eu vi o trailer desse jogo. Eita, vamos lá. Caramba! Bonito, bonito. Pelo que eu entendi no e-mail, pessoal, que eles nos enviaram, aqui nós estamos, provavelmente, a 60% do jogo, tá? Esse aqui não é o início do game. Então, vamos dar uma olhada, vamos ver qual é que é. Tá, tem que segurar pra luz. Oito, 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 treze, cinco. Vamos lá, né? Vamos ver se é a direita mesmo, né? Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Oito, oito, oito. Espera aí 8, 8 Menos 13, menos 5 Será que é isso? Vamos lá de novo Oito, oito Acho que não Cara, vou pegar tudo Inventário Cara, se pá, eu vou ter que abrir esse negócio mesmo Mas antes Ah, é aqui que dá porrada Cara, eu acho que eu vou ter que abrir isso aqui mesmo, cara Não vai ter jeito não É, isso mesmo, ó A chave tá aqui dentro Cara, eu vou ter que abrir esse negócio Oitenta e oito Oitenta e oito Oitenta e oito Treze E agora cinco Agora vai dar força Tá, vamos lá no inventário Ah, já tá meio que certo aqui, ó Ó lá Caraca, irmão Vamos Conseguimos usar ou não? É travado ali Mano, eu tô ouvindo barulho, cara Vocês tão ouvindo aí? Tem uma porta Trancada Não tem nenhuma interação Ok Caraca, mano Eu sou cagão Com essas coisas, mano Ok, carrega Beleza Ah, chuta Ok Deixa eu só ver aqui um lance aqui Tá, ele não mostra Tá bom Esqueci o botão que liga a luz, velho Não tem uma porta Eita mano, tá me zoando Sai daqui mano Eita bigorna Tome Cara, onde que era o botão da luz velho, eu esqueci Ah, cura Ai caraca, não faz isso não Tem um aqui mano, sai Ia lá, ó Vaza Cura Olha, um atare mano Tá O cenário mudou, a impressão minha Ai caraca, o que foi isso Meu Deus Nossa, que bicho feio mano Meu Deus do céu Álcool Tem algo que fazer Código Mano, eu tô ouvindo barulho aqui Maluco, que assustador Beleza Red, blue, orange, green Tá, vou pegar E-mail Código Código Lembrando que é um jogo índio, tá galera Mas no lançamento Mas no lançamento vai estar em português também Olha o bagulho lá dentro Foi seu fedorento Ó, tem outro fedorento ali Toma Cara, eu preciso achar onde tá o código Deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário Acho que eu não peguei em nada Não, 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 não Cara, os barulho, mano Que sinistro Olha, ele fala alguma coisa aqui de código no PC, mano Ó, o código Através do... Da sala de segurança No final da cela fechada Ué, esse bar é aqui, não é? Isso quebra, será? Quebra, mas não tem nada Uma câmera Aqui, cara Código da porta Red, blue, orange, green Mas o que isso significa, mano? Lá não é cor, é número Será que isso tem algum significado? Red, blue, orange, green Não é possível, mano Uma fuçada nos Paranauê aqui Agora fiquei encasquetado Deixa eu dar uma olhada Ver se eu não tô perdendo nada Acho que não Ó, mano Não faz sentido, mano Sei lá, não faz sentido Opa Espera aí Tem letra ali também, mano Ah, não, é número É que tá É a visão ali mesmo Que tá zoada Vou fazer o seguinte Red, blue Red, blue, orange, green Então vamos lá Vamos ver o que Acho que eu entendi Vamos lá Deixa ele errar O que parece com R É o 2 Eu acho Blue B É oito Será? Orange Agora o que parece um X, mano? Não sei, tá, galera? Tô chutando aqui Deixa eu ver se tem outro que parece um Acho que é isso, mano Blue Orange, green Porque, tá vendo, ó O jogo não nos permite ver O número Mas faz tipo uma Pareole Pareole Ah, sei lá Aquilo lá Que você olha uma coisa Imagina a outra, tá ligado? Tipo 5 5 parece um S Entendeu? Mas não sei se é isso, tá? Tô chutando Caraca, velho É o único código que eu achei, mano E o pior é que o nome aqui, ó Olha lá Código da porta, mano Red, blue Orange, green Caramba O que eu tô fazendo errado, mano? Red, blue Orange, green É aqui, mano É aqui Eu não sei se tem outro que parece um R Será que é o 7, mano? Blue Qual o outro que pode parecer um G? Ó, esse aqui parece um R Certo, ó Ou é esse Parece um R B Esse aqui parece um B Na verdade parece um A, né? Tem algum que parece um B aqui, mano? Ó, vai Olha aí, cara. Tchau, tchau. 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 O que eu estou fazendo de errado? Tchau. 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 Opa. É um número, hein? Tchau. 4, 2... 4, 2, 1... 4, 2, 1, 1... Só precisamos descobrir a ordem, então. É 4, 2... Vamos tentar na... Bom, tem esses números. 4, 2, 1, 1... Vamos ver a dica que ele fala aqui. Deixa eu ver... Olha lá, escrevi o código nos mictórios do banheiro. Mas você precisa vir ao meu escritório para obter a ordem correta. Contanto que você traga seu cartão de acesso, você não terá problemas. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! É 4211, mano. Só que a ordem que ferra. Ó, e eu tô no escritório do cara. Certo? Tem algum documento diferente que ele me deu? Não tem, mano. Puta, jogo assim me fode, mano. Não tem nada aqui pra nos dar uma dica, mano. Não tem nada aqui pra nos dar uma dica. Não tem nada aqui pra nos dar uma dica. Cara, eu não faço ideia, mano. 1, 1, 2, 4, mano. Olha aí. Na cagada, no chutômetro. 1, 1, 2, 4. Caraca, mano. Mó galera ali. Ah, não. Sai. Vamos resolver isso. Vamos resolver isso. Caraca, mano. Caraca, mano. Eu sou muito ruim, velho. Nossa, velho. Tem mais. Caramba, é lotado. Tá, isso é sua, hein? Tá, isso é sua, hein? Ai. Ai. Oh, meu Deus. Puxa, não suave, suave, mano. Tem uns porco. Nossa, acho que eu só... hã, isso é sua. O que é isso? Há algo mais que matou Milton. São os homens superstitiosos em Whittaker e o resto da cidade. Uma família foi morta em seu nome. Vamos, mano. Vamos que o negócio está doido. O que é isso? Nossa, que bagulho feio, mano. Arrepia tudo, velho. Isso é doido. Investigue a sala de segurança. Você veio com um plano. Se eu puder acabá-la. Eu vou pegar os explosivos e preparar o mapa. Encontre Dinamite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, mano. Estou jogando como se joga jogo antigamente, tá ligado? Tudo em inglês. Você não entende muito o que está rolando. Vambora. Vamos lá. Ah, olha onde a gente saiu, ó. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, aqui é por onde nós viemos, não é? Será que abriram novos caminhos? Pode ser também, né? Vai que tem essa parada de backtracking, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, Calil. Era só pisar, mano. E eu atirando no bagulho esse tempo todo, hein, galera? Era só pisar, mano, ó. Eu não acredito. Bom, vamos. Vai que novos lugares se abriram, sei lá. A gente ativou uma parada, né? Ah, e por falar em ativar parada, olha aí, ó, ativamos aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Cara, abrimos alguma coisa. Aqui, ó. Abrimos aqui, ó. Tá, alguma coisa pegou nós aqui. Deve ser aqueles bichinhos do chão lá, de novo. Vamos que vai tá bom. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. 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 Quem acredita e está batizado será salvado, mas quem não acredita, será convidado. Sai daqui! Toda hora que eu vejo esse bicho eu me arrepio. Esse bicho feio do caramba. Ele chegou com um plano, e eu posso terminar. Eu vou pegar os explosivos e preparar o médico. Cara, é o mesmo caminho que a gente fez aquela hora. Ativar o negócio. Abrir isso aqui para atalho. Vou até fazer um novo salvamento aqui. Assim a gente não precisa... Vai que morre de novo, né? Não precisa voltar antes de fazer tudo parado outra vez. Vamos merdinha. Pisa! Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Não cara, estou precisando de cocô aqui. Previsa. Acho que o bagulho explode, mano. Ai, vou morrer. Caramba, velho. Ah, está de brincadeira. O que está explodindo aqui que está me machucando? Não tenho nada para abrir. Oh, meu pai amado. Cara, eu fico tomando dano do nada. Cara, mas está muito bonitinho o game, viu? Caramba. Para quem gosta do gênero, coloca no radar aí, galera. Nós precisamos ir para lá de alguma forma. Cara, a luz, mano. Aê. Tem que segurar para cima. Oh, meu pai. O pisão, às vezes, é falho, mano. Ô, meu pai ou a senhora. Retiro-arroba. Queiro-arroba. Queiro-arroba. Quero-arroba. Nacos da luta. Seria-roba. Vamos lá. Eu acho que eu vacilei em esquecer o pé de cabra, hein, mano. É possível que com ele a gente conseguiria abrir essas portas aqui, sei lá. Eu acho que eu vou ter que voltar tudo pra pegar o pé de cabra, mano. Sim, vai, isso. Será que estão se acabando as balas? O pacote de cura também se foi, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, abriu aqui, ó. Tem um lugar certo pra bater nessas desgramas. Caramba. Ó, todo esse lugar aqui é novo, hein. Caramba, irmão. Eu vou me ferir demais. Opa. Nossa, eu ainda erro. Chuta. 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 Cai. Tensia. Cai. Tensia. 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 Sai. Sai. Voltando para o island para receber mais samples. Nós já estávamos observar os observadores por 60 dias agora. Estamos começando a ver signs de ativitação. Mastas pesquisas. Veja onde a construção foi. Estávamos transmitindo a nossa samples lá. George... ...quiremos para o canal. Vamos lá. Vamos lá. Eu não acredito Eles ficaram bugados Oxi Pô, eles deveriam tomar dano ali, cara Sai, sai Peguei a chave da cela Encontre a solitária, cela número 20 Tá me suando Vai, vai Caraca Sai, sai Eu não tenho panela, meu Deus Corre, corre 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 Abaixa Abaixa Não da passar Meu Deus do céu Que desespero Vou jogar mais em off Para ver se eu aprendo melhor esse game Mas estou gostando, cara Diferente Desesperador Teve ali uns probleminhas ali Putz, a merda Era para ter matado todos aqueles bichos lá no tiro, mano Mas é isso aí Galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deem uma opinião aí O que vocês acharam de Pneumata E vamos terminar essa demo, né? Se vocês curtiram, se der um bom retorno para o canal A gente traz a continuação, beleza? Beijo no coração Sucesso mais uma vez Obrigado a empresa Por disponibilizar essa cópia da demonstração Para a gente trazer aqui no canal Tamo junto, valeu!